O governo criou o programa de prevenção e combate ao assédio sexual nos sistemas de ensino federal, estadual e municipal. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação falou sobre a medida. O Ministério da Educação vai preparar uma série de materiais, tanto para essa parte informativa, para a gente poder fazer essa discussão, explicar, porque também tem muita dúvida do que caracteriza de fato o assédio sexual, qual é o limite de uma abordagem, enfim. Mas nós também vamos, nessa medida provisória, implementar nas próprias escolas essas estruturas para poder recepcionar essas denúncias. O próprio Ministério da Educação também terá canais que, caso a vítima não se sinta confortável de denunciar na própria escola, possa denunciar isso para o Ministério da Educação.